CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de cinco dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o Reino dos Céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui nos fala, é só muito triste, pastor, emiliano pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto, projeto CIMEC, CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem tecer de uma forma extraordinária. Eu vou recomendar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual, como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações, cimec.org.br A quem enviarem para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos. Libertem eles da prisão. A quem enviarem para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos. Igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um privilégio, é uma honra poder estar aqui juntamente com os irmãos, com a igreja, nesse trabalho de missões. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. Porque fazer a obra de Deus tem esses percalços, tem essas dificuldades. Mas nós não devemos olhar para as dificuldades. Eu sei que fazer um trabalho como esse envolve muitas pessoas. E muitas pessoas, às vezes, não são nem vistas. Mas o importante é que o Deus do céu está vendo todos. E o Deus que está em oculto, ele irá recompensar todo o trabalho que está sendo feito para a glória de Deus. Como o nosso pastor Emiliano já falou, nós fazemos parte de uma casa de recuperação, de uma ONG na realidade, né? Nós somos uma instituição chamada Chuque Brasil. Cadê o Guilherme? Está ali, Guilherme. Não sei se você já colocou ali. Então, a Chuque Brasil é uma instituição que nasceu no dia 17 de novembro de 2011. Estamos indo aqui para mais de 10 anos fazendo esse trabalho. E a Chuque Brasil, ela tem, desde o seu primeiro passo, dar apoio às pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão em situação de rua, em consequência do uso abusivo do álcool e das drogas. E nós temos, nasceu, a Chuque Brasil nasceu com este propósito. Eu não consigo ver aqui o vídeo ali, mas eu vou puxar aqui, Guilherme. Aí, eu vou te... isso. A Chuque Brasil significa... Às vezes as pessoas perguntam o que significa Chuque Brasil, né? O que é a Chuque Brasil? Então, a Chuque Brasil, como instituição jurídica, é sociedade humanitária cristã. Mas ela é um acróstico também. E aí dentro, os irmãos estão vendo aqui, S de servindo, H de hoje, U de único e C de Cristo. Servindo hoje, unicamente é Cristo. Nós somos uma casa de apoio, uma casa, um centro de acolhimento, um espaço de treinamento, missionários. Nós falamos que ali é um local ideal para aqueles que querem fazer, iniciar na obra missionária, porque ali é na prática. Ali a obra é na prática. Mas antes, irmãos, de fazer aqui essa apresentação, eu quero deixar um versículo bíblico para a igreja. Está lá em João 3, 16, conhecido da igreja, que diz, é o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vi aqui Deus trabalhando de uma forma muito especial aqui nesse lugar e tenho certeza, como sabe o Salomão fala em Eclesiastes 7, 8, que diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, muitas vezes, não é como nós começamos que é o importante, mas o importante é como nós terminamos. E a Bíblia está repleta de exemplos, de pessoas que iniciaram o bem e terminaram o mal. Judas é um deles. Mas nós também temos exemplos de pessoas que começaram de forma tímida, de forma sem ser visto, no caso de Nicodemus. Mas, no final, Nicodemus põe aos pés de Jesus toda a sua riqueza. Então, não só começar, mas terminar bem é melhor. Então, a missão da Chuque Brasil, a missão da Chuque Brasil, é ser referência de apoio no tratamento terapêutico, aos dependentes químicos e auxílio também às famílias. Nós louvamos a Deus porque foi nos dada essa oportunidade de, juntamente com o pastor Emiliano e a Cimec, fazermos essa parceria e todo mês os irmãos, tem uma equipe de obreiros ali, irmão Josias, os irmãos, não vamos falar o nome aqui para não cometer injustiça, né? Mas nós temos ali os irmãos, todo mês eles vão ali nos ajudar, ficam um dia ali com os irmãos e nos ajudam também na questão financeira, com alimento, com ajuda, com uma parceria muito bacana que tem nos ajudado muito. Porque a maioria das pessoas que estão em situação de rua, as famílias já abriram mão. As famílias já não querem mais nada com essa pessoa, ajudar em nada. Até porque essas pessoas lapidam todos os recursos da família e perdem toda a credibilidade. Nós falamos lá que a maior confiança que eles têm é pegar um real para ir na padaria comprar pão. E muitas vezes, esse real que eles pegam para ir na padaria comprar pão, eles terminam desviando o caminho e terminam não voltando para casa com o objetivo ao qual foi proposto. Então, perde-se toda a confiança. Então, nós trabalhamos dando esse suporte para o dependente químico. Nós acolhemos essas pessoas. Elas são levadas para um centro de acolhimento que nós temos aqui na cidade do Embuguaçu. Aqui em Carapicuíba, nós temos um centro de triagem, uma casa de apoio aqui em Carapicuíba, na Inocência Seráfico, 3329. Os irmãos estão convidados ali a conhecer a casa de apoio e também conhecer conhecer o centro de acolhimento que fica ali na cidade do Embuguaçu. Damos suporte para as famílias como palestra, orientação, porque muitas vezes as famílias estão mais perdidas, mais doentes do que o próprio dependente químico. E aí nós temos a nossa visão que é trabalhar de forma efetiva nesta causa. Temos os nossos valores, não sei se o Guilherme está acompanhando aí, temos os nossos valores que é o respeito à vida, compromisso com a verdade, com a transparência. E nós somos servos de Deus e temos que fazer as coisas de forma correta. Dar ao ser humano, devolver ao ser humano que está em situação de rua, dignidade, respeito. E nós prestamos, nosso objetivo é prestar um trabalho, um serviço de qualidade para que essa pessoa que já foi roubado tudo dela, que já foi tudo perdido, ela possa lutar e reconquistar os seus valores. Glória a Deus. E aí nós temos algumas fotos lá do local. É um espaço bastante acolhedor, bastante bacana o local. Temos aí a primeira, a segunda foto, a terceira, são pessoas que estão ali acolhidas. Aqui, essa quarta foto é um local onde os irmãos nos ajudam ali. A gente estava fazendo a manutenção, cortando o grama, podando as árvores. Tem a foto aí, número 5. Glória a Deus. E aqui nós temos, a partir da foto número 14, nós temos aí a parceria. O dia que nós firmamos a parceria entre a CIMEC e a CHUC Brasil. Está aí o pastor Emiliano, a sua equipe. Foi um dia, oh, Glória, está aqui. Foi um dia abençoado. Tivemos ali um dia com os irmãos. Estivemos ali com os irmãos. Foi um dia maravilhoso, abençoado. E aí nós temos endereço, telefone, os contatos nas redes sociais. Quem quiser conhecer melhor o projeto CHUC Brasil, os irmãos estão convidados. Para finalizar, quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, o Wilson, que fomos resgatados também, vendo aqui o testemunho da missionária, fomos resgatados das ruas, das drogas, através do poder da palavra do Senhor. Então, nós viemos aqui nesta manhã para cooperar com os irmãos, apresentar o trabalho e dizer que a missão, missões, nós temos que ter essa consciência, missões, a missão é propagar o Evangelho e o amor de Jesus. porque a igreja, as pessoas, as casas de recuperação, esses lugares servem apenas como suporte, é um local de suporte, de acolhimento, mas quem transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Como diz em Hebreus 4,12, que a palavra do Senhor, ela é penetrante, ela é cortante como uma espada de dois gumes, que ela vai até a divisa da alma e do espírito e ela é apta para discernir, irmãos, os pensamentos ou glória. Então, só quem pode, quem conhece o íntimo, quem conhece, irmãos, o segredo do coração do homem é Deus, através da sua palavra. Então, é a palavra que transforma, é a palavra que limpa, é a palavra que levanta, é a palavra que dá dignidade, é a palavra que restaura ou glória, é a palavra que muda o caráter do homem, é a palavra que levanta o homem, é a palavra que leva, que traz, que levanta, que derruba, que alimenta, é a palavra de Deus. Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, muito obrigado, pastor, muito obrigado, pastores, por essa oportunidade de podermos apresentar aqui este trabalho que é feito por um grupo de pessoas que amam a obra de Deus, que ama vidas, que ama pessoas. Então, quero louvar a Deus por toda esta oportunidade que Deus tenha me concedido neste dia, em nome de Jesus. Amém.